Minas, desse estado de amor Eu nasci em Sanheiro d'Arte, num berço mineiro Sou do campo da serra, de ferro, minério de ferro Eu carrego comigo o sangue, um dom verdadeiro De cantar pra notícias de mim no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou filho dos montes, das estradas erais Meu caminho primeiro, ver brotar essa fonte Hoje eu sou de três lagoas, da cidade de amor Simpulso Simpulso Tchau, tchau.